China e Rússia iniciaram nesta quinta-feira exercícios militares conjuntos no Mar do Japão, em um contexto de fortes tensões com o Ocidente. Os dois países, que compartilham um desejo comum de contrariar o que consideram uma hegemonia dos Estados Unidos, se aproximaram na esfera militar desde a ofensiva russa na Ucrânia, que Pequim se recusa a condenar. Para fortalecer a coordenação, China e Rússia organizaram vários exercícios militares entre as tropas nos últimos meses. Em março, durante a visita do presidente chinês Xi Jinping ao Kremlin, juntamente com Vladimir Putin, os dois líderes afirmaram, em uma declaração assinada, a vontade de realizar patrulhas conjuntas regulares para aprofundar a confiança mútua. Em um comunicado divulgado nesta quinta, o exército russo afirmou que o principal objetivo dos exercícios é fortalecer a cooperação naval e manter a estabilidade na região Ásia-Pacífico. As manobras vão durar até o próximo domingo. Obrigado. 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 Obrigado.